O Nordeste é poesia, Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia, para o sul deu a riqueza, para o planal da beleza, no Nordeste é a poesia. Rasgo de leste ao oeste, como um peste, do sul ao sudeste, seu rap é greche, norte e nordeste, é píder, me veste, arranco roupas, acerta despocas, as imagens moscas, partindo pretas e poucas, trapas, mata essas moscas, coma! Eu amo plaques, combaques, derramo fracos, ataques, atiro chacos, as bases são citaques, oxe, querem te ouvir nossos fones, arrepentirem nomes, reproduzir nossos pones, afastem dos microfones, sazem nível baixo, para cima os fracos, rachos de cadastro, não sinto seus rachos, negados, padrachos, cidade negada, como uma dacha, teada, os jada, uma racha, se só fosse compregatas, Faixa, ninguém mais me parta, meto meu chacal de palha, sigo pra batalha, com força, garra, enxada, se trago, tem minhas mortais, tive que correr mais que vocês, alcança a minha vez, garra, coniche, ideia de chinês e chinês, e fez moço camponês, exerce fluência, tendência e vivência, cresce o destino, se assume, sou clandestino, se negam no nordestino, vergonha do que são, produção, sem expressão própria, na faixa da criação, morrerão, porque é só um prof, não seja cabra da peste, só carioca e paulista, só fechareiro e nordeste, não querem ser rependistas, rejeitam, chinô, gravura, bordel que é literatura, quem não tem cultura, jamais vai ser a cultura, Só tem o que é rapadura, foram nossas mãos que levantaram, os concretos, os prédios, os técnicos, os manifestos, não quero mais intermédios, eu quero acesso, direto, mais rádios, palcos abertos, e não vai projetos protestos, arremessa, infectos, escuta, a cidade só existe, por quê? Tem emusantes, adotece, sete anos, isso só é sangue, migante, rapadura, eu venho, dejeio, raciocina a viagem, mas o norte, nordeste, o povo no topo dos festivais, fuma! Ei, nordista, agarre essa causa que trouxeste, nordeste, não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, norte, nordeste, nordeste! Ei, nordista, agarre essa causa que trouxeste, nordeste, não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, nordeste! Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são, não deixem que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação, serortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo, é ter em nossas mãos um destino, nunca clandestino, para os desfechos, eu, 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 eu! Vocês, não desta vez, me marcam boicotes em trofas Com portos, cortes, em vlogs, poetas, pobres, em mortes São choques em hip-pops, versos ferozes, em vozes, são mortes aos topos, bogas De repente o forte do norte, sacode em troques, galopes, metal frito, embolado, engenho E bilhetes, stakes, ou breaking, fakes, enfeites, cacete, nas mixtapes Troquei esses eixos, os teixos, sem alimentação, alheios fazem freio nos meios de comunicação E essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados Ouvintes, avitolados, é o que produz, contratos que pagam eventos Forçados, comprados, sobring, latados, fases, saíram, entalados, pêsse, cuscuz Ao extremo, vem ao terreno, me empenho, trampo, agrônomo, espremo tudo o que tenho Do engenho ao campo, autônomo, juntos, fazemos, temos, só que se gênios anônimos Não, gênios fenômenos, só por gênios homônimos Caros exterigores, agrado seus criadores, diários com seus labores Contrários em portação, são raros nossos autores São faro pra agricultores, calcários pra pensadores, preparo pra ensinação Sou corpo e faço porcada, embolada, bolo na hora Minha fala é a bala de agora, é de aurora e de almorada Cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo Buixada, área, esse mundo, e no estudo faço morada Sou doce lá dos engenhos e venho com essa tosura Tu tenho poesia pura, barcura de rima tenho Desenho nossa cultura, no cima e não por debaixo Não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura Espando seus calças largas com vagas para caloros Estranho o som do Gonzaga, minha sandália de couro Esmaga cigarras e solos, mata nos criadores Meu povo vai ao tesouro, amor regional duradouro Reciclo com os ribeirinhos, marapaxe e vivência O norte com essa essência, não enxerga essa concorrência Sou turma e paz, eu vi vários, achei que era só um Se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum Toma! Ei, nordista, agarre essa causa que conseste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Ei, nordista, agarre essa causa que conseste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Eu digo norte, indiscutely é esporte Eu estou a brains da Norte, não a tudo da meteorologia Voce o sol da lua, vem só o que a lua, vem só o quente a lua fria Vale o sol devalha fácil Vá no senderto de que a pianeta me日 um Con경te a própria Caçulina Tá cafrando? Isso é caçulina pra moto Faz frum frum?